Vamos lá então, para a nossa próxima missão Chama congelada Ah tá, nessa daqui eu ainda tenho que terminar de detonar o Balrog Esse aqui foi o chefe mais cabuloso que eu enfrentei até agora DeFox falhou a tentar conquistar sua fortaleza Máximos conquistou sua fortaleza Iza conquistou sua fortaleza Caramba, má galera conquistando minhas fortaleza Ixi Tá, vamos para a missão né Chama congelada Tagoroth ou... Esqueci o nome dele, bom, enfim Corre por Mordor, Balrog Corre por Mordor, levando destruição a todos em seu caminho E mande esse Balrog de volta para as profundezas A Balrog é a classe dele, né? Tagoroth é o nome Então significa que existem outros Balrogs Esse daí é um deles E que massa Sigo o rastro, opa tem coisa para cá Cadê o rastro? Terminou? Ah não, ainda tem para cá Ah, ele vai aparecendo à medida que eu vou seguindo, é isso? Ah, é um rastro de fogo, tá, entendi Não tem como ir mais rápido do que eu estou indo agora Fica no chão as pegadas do bicho Caraca Deixou fogo por tudo quanto é lugar, hein? É também, ele é um ser de fogo, né? Então É natural que ele deixe pegadas de fogo E que queime por onde ele passa Opa, tomar cuidado aqui com os Com os inimigos, mas é só passar de boa que ninguém faz nada Ah, tá, ele deve estar aqui nessa caverna Ele está atrás de mim Deu o estalar de títulos Isso deu mal, amor Ah, dei mal, ele é um P de tiro Ai, caramba Se a concentração carrega com o tempo, tá Não adianta dar tiro na cara dele Ah, eu estou acertando, mas Tem que ser antes Ué, será que eu já perdi? Não, vamos fazer essa parada aí, bicho Não aceito perder, não Tá, eu tenho que derrubar as estalar de títulos De preferência na frente dele E de preferência também não tomar dano, né? Eu tomei dano três vezes e ele já me eliminou Agora vamos tentar fazer isso sem tomar dano O que não vai ser muito fácil Mas pelo menos eu não preciso me concentrar E correr porque o monstro faz isso por mim Vamos lá, loading Beleza, foram três Aqui também Aqui eu consegui menos, hein? E o cara deu a volta, malandro Consegui Eita ferro, agora tá mais rápido Beleza, pra terreno aberto eu acho que é mais simples Ou não Que nem esse daí que eu tomei agora Pelo que eu lembro Eu tenho que dar a flechada nele Quando ele abrir o peito, né? Ou quando ele estiver vulnerável Ou pelas costas Sei lá Opa, aqui ó Não é velho, não é Não é, bicho Eu tenho que ir pelas costas Mas o bicho não Aí, pulou Tá complicado Ué, agora é dando espadada? Ou será que não? Eu sei que ele ficou mais nervoso Trazemos luz ao seu abismo O bem do seu fogo Agora eu tenho ajuda, né? Até que sim, pô Eu tenho que desviar do choque Aí, peguei uma ajuda no Draco Asserte três agradas de gelo O negócio é ele me acertar também, né? Eu segurei o quadrado, que viagem É isso? É, não tá tirando nada É isso? Segurei o quadrado, que viagem Segurei, tô segurando Ah, até que enfim, hein? O jogo tava me trollando Cadê? Embaixo de mim Eu vou ficar... Ai caramba Duas em seguida? Ah tá, eu tenho que parar de atirar pra poder segurar o quadrado Senão ele não dá rajada Aqui eu tenho que ser mais rápido, beleza, foi tranquilo Cai na água e... É uma estratégia, hein Enquanto eu miro eu posso subir e descer Vamos lá Pô, não dei nenhuma rajada, como assim, velho? Como é que é essa rajada? Se eu não dei nenhuma rajada de gelo no bicho até agora Pelo que eu sei ele tá tomando dano, porque... Diminuiu bastante Ganhou resolução pra usar rajada de gelo Tá Tomara que eu não morra, né Tá meio difícil aqui de não morrer E aí, acho que é o último agora Impossível Eu não consegui dar nenhuma dessas rajadas de gelo que o jogo pediu, né Mas o objetivo aqui é vencer o cara, né Latinar aí já fica pra um outro esquema Os dois foram pro... pro gelo lá, hein Caraca, congelei o Balrog Olha os enigmas aí que ninguém entende Não morte, derrotará não morte O que significa? Não sei Só sei que a missão foi concluída, né Pelo que eu sei Vamos dar uma olhada Aí Mais uma missão concluída Essa demorou mais, hein Vamos ver o que eu ganhei Troféu Senhor do Horror E mais missões liberadas Será que aqui eu afundo? Não Não tinha vindo nesse lugar aqui antes Pra voltar é por ali Olha só que louco Pelo menos que eu me lembro não tinha vindo pra cá, não Deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa pra liberar Meu inventário deu uma mudada rápida, ó Nível 49 na espada Na adaga Nível 48 Isso aqui dá um dano cabuloso Normalmente eu uso a adaga pra furtivo, né No arco são 11 flechas Nível 46 Nível 47 na proteção, armadura 47 também no furtivo, que é o manto, né E nível 48 no anel Show de bola Show de bola Vamos ver as missões estão liberadas aqui agora Cheiro terrível no ar Disponível em Nurem Bom, como eu não estou em Nurem Eu tenho que dar um pulinho em Nurem então Vamos lá Sai daqui Gorgorof Nurem Bora fazer a viagem rápida Estamos entrando em outra cidade Lembrando que cada cidade você tem um exército, né Você pode controlar E infelizmente a galera do online pode entrar aí e tomar seu castelo Seu castelo Só não sei se no jogo mesmo, no modo história Você tem que recuperar o seu próprio castelo, né Acho que não Mas aí a gente vai tentando Se for o caso, beleza De qualquer forma você ganha XP Vale a pena também Ó, vamos ver se em Nurem ainda tem o castelo Tem Tranquilo Eu estou aqui, estou bem perto aliás, né É, dá para ir por aqui, ó Por dentro Só vai ter um inimigo lá E vamos lá Tchau 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 Tchau